O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! E o Jungkook que movimentou as redes sociais durante essa semana. Redes sociais ARMYs, né? Mas por eu ter muito contato, eu acabo vendo bastante. Porque, raspado seu cabelo, né? Ele tá prestes aí pro exército. Hate uma música do último álbum dele. E... Talvez... Que eu esteja muito manipulado por ver as opiniões, né? De dentro do feno lá, rapaziada. Mas é muito doido mesmo como eles aproveitaram que ele já ia rapar o cabelo todo. Pô. Tirou. Tirou todo o cabelinho dele. Deixou curtinho, tá ligado? Parece que a gente tá fazendo uma viagem no tempo aí de 4, 5 anos atrás. Mas... Pô, é muito legal isso, cara. Faz um tempo, né? Que ele tava de mullet, com os cabelos mais diferentes. Então... Música... Música... Música E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Maisagem é meio São Paulo, né? Prédio pra caralho, mas eu gosto. Bem bonito. Bonito esse desenho. Isso acaba com o fã, né? Destrói. É bonito, rapaz, hein? Caralho. Tá bonito. Tá lá, mano. A gente falou bastante disso nas últimas semanas. Esse vídeo deve ir pro canal de cortes. Infelizmente, tudo que a gente fala aqui na live não consegue. A gente não consegue mandar, né? Mas... Pô, cara, é de coração mesmo. De verdade, tá? Eu... Quem acompanha minhas lives sabe, quem me conhece sabe, que, pô, eu não sou um grande fã do militarismo, seu regime, sua hierarquia e tudo mais. Eu cresci em colégio militar, meu pai era militar, meu tio era militar. Meus amigos viraram militares e os pais dos meus amigos eram militares, tá ligado? Eu fiz uma porrada de prova pra tentar passar pra isso. Por muito tempo na minha vida eu acreditava que seria militar, tá ligado? E, sei lá, não gosto do ambiente. Então é no mínimo irônico o que eu vou dizer agora. Mas, tudo bem que o ambiente brasileiro é diferente do coreano, enfim. É... Eu espero que seja o momento pra eles descansarem, tá ligado? Espero que eles consigam, na medida do possível, descansar. É... Eu... Eu... Eu posso estar falando muita merda. Espero que ninguém fique chateado comigo. Mas... Eu acredito e quero acreditar que o ambiente militar, por mais puxado que seja, deve ser muito mais fácil, com todo respeito a todos os militares, né? Do que a vida de uma celebridade, né? É... Eu acho que o nível de exposição... É... Sei lá, eu acho que comparado a vida deles como membros do BTS ou solistas, né? Que eles viveram aí no último ano. Eu acho que vai ser um momento oportuno pra se descansar. Se eles se permitirem descansar também, né? Se eles não fizerem três álbuns em um ano e meio, né? Enquanto eles... Sei lá... Trabalham, né? Mas... É... Espero que seja um bom momento, me repetindo já, pra eles descansarem. É... A gente já tá um ano sem o BTS, não parece, né? Por causa dos solos. Eu acho que se você não viveu esse momento... É... Acho que quem tiver no YouTube vai chegar nesse vídeo porque gosta do Jungkook. Mas, pô... São MVs muito diferentes. Maratona só os MVs e já dá pra tu pegar uma brisa de quão diferente é, tá ligado? Eu vi um editzinho no Twitter recentemente. É... De todos os sete solos, né? Do... Do Jin até o do Jungkook. E, pô... É uma experiência muito agradável. Eu acho que muito melhor que essa experiência é você escutar todos os álbuns. É uma tristeza pro... Pros fãs, né? Eu não passei por isso. Não sei se onde eu vou passar. Porque eu... Por mais que eu escute boy group, escute girl group... É... Eu sou muito girl group base. Eu não tenho boy group favorito. É... Eu até... O meu girl group favorito... Enfim, não vai passar por isso, né? As minas não precisam se alistar. Então, sei lá. Não tem como eu falar que entendo o que o pessoal tá passando, né? Mas é complicado. É um ano e meiozinho sem o BTS. Cara... É... Eu acho muito difícil a carreira do BTS se prejudicar por isso. Como muitos outros grupos acabam se prejudicando. É... Isso não é nenhum... Nenhum problema. É... Isso é mérito total do BTS. A proporção que eles chegaram a ponto de... Acredito eu... Não vai ter free em nada. Tá ligado? Daqui a pouco o Jin tá voltando. Não tão daqui a pouco assim, né? E eu... Acredito. Né? Assim... Baseado em porra nenhuma. Eu só... Tenho uma expectativa de que vai ter um albunzinho dele. Né? É... Se pá, eles ainda deixaram algumas coisas prontas, né? Que nem o horror... É... O horror... Ex Monsta X. Porra, bizarro. Como toda hora a gente vê uma paradinha dele aqui. E ele tá no exército aí há um ano e meio. Acho que ele vai pegar aquela parada de servir dois anos e meio. Não sei se algum membro do BTS vai fazer isso. Acho que não. Né? Mas... Nem sei como funciona exatamente. Talvez... Foi muito engraçado. Vocês lembram... O dia que saiu o alistamento do BTS foi o... O trágico Brasil e Argentina, né? É... Eu maratonei todos os vídeos do... Todos os vídeos do Jungkook. Aqueles... Aqueles vlogs dele. Sabe? Que ele soltou um recentemente. É... O Jungkook Filme lá. Eu não sei o nome. É... Eu vi aquele e... Depois eu vi todos. Inclusive vai pro... Vai pro Reddit em breve. Vai pro Reddit não, perdão. Vai pro Apoia-se em breve. Até segunda-feira que vem vai tá tudo lá no Apoia-se, né? Shoyo. Tenho quase certeza que vai. E aí é muito engraçado. Porque eu começo o vlog. O primeiro. Exatamente com esse papo. Tipo... Pô, será que eles vão descansar, mano? Será que existe essa chance dele descansar? Depende, não sei o que. E a gente ficou falando sobre... O mais batido que seja. A ida do BTS pro exército. E vai. Até segunda que vem vai tá lá no... No nosso Apoia-se. E... Essa maratona que a gente fez. E... E porra... Quando a gente termina o último vlog... Sai... A notícia de que o BTS vai pro exército. Foi... Fiquei de me engraçado. Mas enfim. Eu tô... Eu tô tranquilo. Tá ligado? Eu tô tranquilo sobre a saída. Tá ligado? É... Eu estou olhando com uns bons olhos. Sabe? Eu não tenho aquele nível de preocupação que eu tenho com vários grupos. Sabe? Ainda mais que eles vão fazer de uma forma... Por mais que o Jin já tenha ido. O R.M. já tenha ido há um tempo. Eles vão fazer de uma forma que vão tudo de uma vez. Não vai acontecer que nem com alguns grupos. Sei lá. Super Junior. Exo. Que pô... Os caras ficaram 5 anos indo e voltando do exército. Tá ligado? É... Vai ficar tudo bem. De verdade. Se me permitem uma palavra de conforto. Um cara... Um cara que... É... Não é ARMY. Mas... Já teve o BTS como seu artista. Um seu artista mais ouvido não. Seria mentira. Mas a música mais ouvida do ano. Pô... Eu acho que vai ficar tudo bem. Tá ligado? Gosto do grupo. Acredito que vai ficar tudo bem. De verdade. É a palavra de conforto que eu posso dar. Eu vou sentir falta das lives de uma hora do Jungkook. Mas é isso. Um descanso dessa vida de idol faz bem. O que vai fazer? Vamos cumprir... Esse dever deles, né? É... E porra... É uma parada super cultural. Não tem jeito. E... E vai ficar tudo bem, mano. Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch. Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá. Tamo junto.